Olá, eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o canal Museu História e Artes e hoje eu quero falar sobre Travis Bickle, o motorista de táxi, o Taxi Driver, o protagonista do filme icônico e tremendamente autoral de Martin Scorsese lançado em 1976. E quero falar porque em algum momento nos últimos dias, mais um atentado foi feito ou poderia ter sido feito ao candidato à presidência lá na Yanquilândia. Devemos considerar que nesses mesmos dias provavelmente houve mais tiroteios em escolas ou tiroteios incidentais ou tentativas de homicídio em massa, porque isso já faz parte da cultura dos Estados Unidos há muito tempo. E uma das coisas que me chama a atenção sempre que reassisto o Taxi Driver e aqui em casa nós reassistimos esse filme quase sempre que está passando na programação à noite e não há mais nada a fazer. Tanto meu marido e eu adoramos esse filme, não apenas por ser um tremendo filme do ponto de vista cinematográfico, das resoluções que o Scorsese encontra para a imagem, para o som, para a luz, mas também porque é uma referência que é uma referência da nossa juventude e de como nós víamos os Estados Unidos de antes dessa ascensão conservadora dos anos 80. Antes de Ronald Reagan, antes de Rudolph Giuliani, os Estados Unidos e principalmente Nova York que tinham esse clima do Taxi Driver. E o Travis, que é o motorista, não é alguém ao acaso. Ele tem uma série de cacuetes e de identidade de época. O objetivo desse vídeo é meio que fazer uma crítica a essa visão anacrônica, a essa leitura de que o Travis é um incel. Ele pode ter se tornado um ícone para a cultura incel, mas quando ele foi concebido, essa cultura não existia, esse tipo de comportamento não existia e o que ele retratava era um comportamento totalmente diferente. E aí é preciso entender um pouco a mecânica da criação desse filme. Martin Scorsese estava no início de carreira, mas já era visto como um cineasta extremamente promissor. Um dos seus primeiros filmes, Alice Não Mora Mais Aqui, havia tido uma repercussão imensa, inclusive sendo indicado a vários prêmios e com a Ellen Burstyn sendo indicada ao Oscar de melhor atriz. Eu nem me lembro se ela levou ou não, mas houve um impacto com Alice Não Mora Mais Aqui. Era um filme que foi considerado feminista e feito por Martin Scorsese. E quando ele foi procurar um novo projeto, foi sugerido por mais de uma pessoa, inclusive pelos estúdios, que ele fizesse um western. E eu não sei porquê, porque era uma época em que os westerns estavam em franca decadência. Eu não sei de onde veio essa sugestão. E o Scorsese não se sentiu tentado, mas ele pensou, eu posso levar algumas das temáticas do western para um cenário contemporâneo. E a referência que ele tinha em mente era Rastros de Ódio, que é um filme com o John Wayne. E eu não lembro quem é a atriz, mas é a história de uma menina que foi levada por indígenas e criada como indígena. E ele descobre que ela está viva e vai lá para capturar. E é a quintessência do western, daquele período em que a masculinidade era associada às personagens do John Wayne, que era uma coisa muito tosca, muito esquisita, que não implicava muito em coragem moral, mas sim em coragem física, tosquice, grosseria e uma virilidade que não era sexualizada, que tinha muito mais a ver com força bruta e estupidez. E quando o Scorsese pensa, o Travis, ele está pensando talvez como seria aquela masculinidade tosca no início e meados dos anos 70. E aí entra a questão da contemporaneidade, porque quando o Scorsese está formulando o Taxi Driver a partir do roteiro do Paul Schrader, o que nós temos ali é o cenário do fim da Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã durou de 59 a 76. E os Estados Unidos mandou para lá mais de 2 milhões e meio de combatentes, dos quais um pouco mais de 58 mil morreram por lá, o que significa que voltaram para casa mais de 2 milhões e meio de combatentes profundamente lesados psicologicamente por uma guerra totalmente absurda e insana que rolou na base de químicos em todas as suas instâncias. Desde as drogas que eram dadas para os soldados para que eles conseguissem matar, até os produtos que eram jogados nas florestas para destruir os esconderijos e a vida cotidiana dos vietnamitas. Então, o Travis, ele é alguém que está inserido nesse contexto. E eu mencionei os tiroteios e atentados no início exatamente porque naquela época, e eu tinha 12 anos em 76, havia no noticiário uma recorrência de tiroteios promovidos por ex-combatentes. Era quase que um estereótipo o ex-combatente do Vietnã que surtava, entrava em uma lanchonete atirando e matava, às vezes, até mais de meia dúzia de pessoas. Era algo como hoje são os tiroteios nas escolas, e quem tem menos de 30 anos tem a referência de tiroteios em escolas. Nos anos 70 eram principalmente em lanchonetes ou em parques, ou às vezes em campos universitários. Esses ex-combatentes com acesso a armamento surtavam pelas sequelas da guerra e saíam matando. Então, o início, o germe do roteiro do Paul Schrader é exatamente esse ex-combatente que surta. Mas o Travis é muito mais do que isso. O Scorsese conseguiu tirar daquele estereótipo do tiroteio na lanchonete e fez algo muito mais complexo, que é um sujeito que tem uma raiva incubada, uma revolta incubada, por conta de toda essa situação política, social e econômica dos anos 70, em que os Estados Unidos estão em uma decadência medonha, em que Nova York é praticamente uma cidade arrasada por uma economia em crise e cheia de gente que está ou na marginalidade ou a um passo de... Gente que foi descartada pelo sistema. E o Scorsese trabalha essa raiva no Travis porque o Travis é um analfabeto político. O Travis é o que hoje... É o que se tornou o tiaparte, que depois evoluiu para esse pessoal trumpista e que hoje é o combustível da extrema-direita em uma boa parte do planeta. São pessoas exatamente como ele, que tem uma raiva incubada porque estão à margem do sistema de uma maneira ou de outra e que são tão analfabetos políticos que não conseguem encontrar a responsabilidade econômica e a responsabilidade sistêmica para a sua exclusão. Então, encontram bodes expiatórios em grupos sociais, em ideias políticas que eles não conhecem e nem entendem e alguém fica insuflando. Hoje é a extrema-direita. Naquela época, a política ainda não via potencial nessas pessoas. Então, elas estavam literalmente à própria sorte. Tanto que o Travis, ele navega. Ele navega entre a ideia de um atentado político para mostrar que ele existe, para mostrar para essa moça que ele cobiça que ele é alguém e a vestir o manto do justiceiro e salvar uma menina da prostituição. E, no final, ele opta pela segunda opção porque ele não tem chance de praticar a primeira, porque, além de tudo, a coragem dele é algo relativo. Eu não estou dizendo que ele é covarde. Eu estou dizendo que a coragem dele é relativa. Ele é racista, ele é ignorante, ele é estúpido, ele é inadequado. Aquela cena do cinema pornô é algo tão chocante, é algo tão... Ele é alguém que não sabe falar com as pessoas, que passa a maior parte do tempo balançando a cabeça como um imbecil, porque ele não consegue se... Ele tem um texto interno que só faz sentido para ele e, no momento em que ele tenta verbalizar isso, ele sente que está ilhado das outras pessoas. E, se tudo isso leva a cultura em céu a se identificar com ele, a culpa não é do Scorsese. Scorsese já disse em uma entrevista à Variety que ele lamenta que alguém que era um fenômeno raro nos anos 70 tenha se tornado tão presente na atualidade. Scorsese não tinha simpatia pelo Travis. Inclusive, quando o filme foi lançado, ele foi muito mal visto. Embora premiado, o júri do Festival de Cannes se dividiu. Tennessee Williams, que era o líder do júri, não queria premiar, porque considerava a personagem do Travis detestável, horrorosa e medonha e perigosa. Mas o filme era tão soberbo do ponto de vista da técnica cinematográfica e da maneira como contava essa história e do que queria significar mostrando esse tipo de pessoa que acabou levando a palma de ouro. E isso não é pouca coisa. Então, quando a gente pensa que existe hoje um grupo masculino, patético, ridículo, sem qualquer noção da realidade, de uma estupidez absurda que se identifica, que transformou Travis Bickle em ícone, é para se pensar que a crítica do Scorsese estava correta e a crítica do Tennessee Williams também. Travis Bickle era alguém perigoso. Não era somente alguém patético, marginalizado e fora da realidade. Porque há ali a ideia de que se ele tivesse matado o candidato e sido executado pelos seguranças, ele estaria em um patamar. E ele não foi em frente com esse atentado exatamente porque ele não tinha chance sequer de acertar a bala. Quer dizer, ele não foi até o derradeiro fim. Ele não insistiu, mas ele preferiu o justiceiro. E o justiceiro colocou ele em um patamar totalmente diferente. Porque ele é o precursor de personagens como o Dirty Harry. Ele é o precursor, o que o Scorsese estava usando como crítica dessa masculinidade tosca de Western, dessa masculinidade horrorosa, sem noção e absurda, matando pessoas que não eram consideradas pessoas pelo sistema. Porque o Travis executa ali o cafetão e o seu bando, que são pessoas à margem do sistema, que são pessoas descartáveis, que ninguém vai chorar por elas. E assim ele pode posar de justiceiro, como o John Wayne fazia com os indígenas. Travis Bickle é uma crítica implacável do Martin Scorsese a esse tipo de masculinidade. Dirty Harry é a celebração que o Clint Eastwood faz desse tipo de masculinidade. E nós vamos passar de meados dos anos 70 de uma crítica inteligentíssima para a ascensão do conservadorismo no período Reagan e a celebração dessa masculinidade, quando o cinema já não critica tão abertamente, quando o sucesso de bilheteria são Clint Eastwood, Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, promovendo essa masculinidade a níveis icônicos para um determinado público. Então, esse vídeo é curto, eu não quero dar palco para a cultura em céu, eu só quero dizer que além de burros no geral, eles são burros porque a leitura que eles têm do Travis é totalmente anacrônica e estúpida, eles não sabem perceber uma crítica quando vêm, eles se ofendem com coisas que muitas vezes não são críticas, que são constatações da realidade, e quando vem uma crítica, eles a transformam em ídolo. Se o Travis permanece vivo, porque toda vez que eu reassisto, eu percebo a presença do Travis em muitos aspectos da cultura atual, ele não ficou menos crítico, e a crítica do Scorsese se torna cada vez mais amarga quando nós nos deparamos com imitações baratas do Travis à nossa volta. Então, eu já recomendei várias vezes Taxi Driver aqui no canal. A direção maravilhosa do Scorsese, o roteiro genial do Paul Schrader, a música de jazz incidental do Bernard Herrmann, que é o último filme que o Bernard Herrmann fez a trilha sonora, e é fabulosa. A fotografia, a montagem da Edna Schumacher. Gente, por favor, é um filme que terá lugar sempre nas listas de dez melhores da história do cinema. É um ícone em si. E não tem culpa de que o mundo tenha emburrecido ainda mais desde que ele foi realizado. Então, assistam, deem uma chance. Eu sei que ele não tem nenhum ritmo, nem a pegada dos filmes atuais, e muita gente vai estranhar. Mas, se você quer entender de cinema, se você quer ter uma experiência para os sentidos, e uma experiência intelectual interessante, assista a Taxi Driver. E pense no Travis, pense, né, como que alguém tão datado se tornou tão universal e onipresente. um enorme abraço, cuidem-se muito, e até a próxima. e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau,